Agora já tenham sido identificadas mais de 800 variações do coronavírus em todo o mundo. As mais preocupantes são aquelas que tornam a doença mais agressiva e mais contagiosa. É o caso das variantes descobertas no Reino Unido, na África do Sul e em Manaus. A do Reino Unido, ela já tem comprovação de que ela aumenta a hospitalização e aumenta a transmissão. Fato. A de Manaus, a gente tem comprovação de que aumenta a transmissão, mas ainda não há resultados que confirmem o aumento da gravidade. Apesar da gente estimar que isso vai ser confirmado, isso que aconteceu em Manaus. A da África do Sul também já tem confirmação de que ela é mais transmissível e já tem estudos saindo falando que aumenta a hospitalização também. As amostras recolhidas em 15 pacientes vindos de Manaus para tratamento em Goiânia deram positivo para a variante do Amazonas. E embora ainda não haja comprovação em laboratório, a nova cepa já pode estar sendo transmitida de forma comunitária. Nós temos em torno de sete cepas identificadas. As anteriores, sem grande impacto epidemiológico, tem duas cepas. Apesar que temos três mais recentes identificadas, a P2, a P1 de Manaus e a do Reino Unido, a P1 de Manaus e a do Reino Unido nos preocupam mais porque, sabidamente, elas têm mais impacto epidemiológico, tanto do ponto de vista de aumento de transmissibilidade e como se transmite mais, se contamina mais naturalmente também, induz mais internação e óbitos. Em fevereiro, foram confirmados os primeiros casos da variante do Reino Unido aqui em Goiás. Segundo um rastreamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, A contaminação teria acontecido durante uma festa em família que aconteceu em uma cidade do entorno do Distrito Federal, reunindo 20 pessoas no fim do ano passado. Um dos convidados teria vindo do Reino Unido trazendo a doença. E 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Outras 100 amostras coletadas em Goiás foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz e aguardam resultado. As medidas de controle para as novas variantes são as mesmas. Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomerações, lavar as mãos. O governo do estado alerta para a tensão máxima no mês de março, que promete ser um dos piores da pandemia. É que além da circulação de novas variantes, existem as consequências das aglomerações de fim de ano e carnaval. O mês de março será o pior mês que nós vamos enfrentar o Covid-19 com essas novas variantes que chegaram até nós. Por favor, eu peço, mantenha o uso de máscara, o afastamento, a higienização das mãos, porque a demanda está sendo muito maior do que na primeira onda. E o mês de março será, dentro de todas as projeções, o pior mês do ano de 2021. Mas como fica a eficácia da vacina com essas novas variantes? A médica infectologista disse que ainda é cedo para saber se vai ser preciso produzir um novo tipo de vacina a cada ano, como é o caso da influenza H1N1. E por enquanto, as vacinas que já estão no mercado são nossa melhor solução. A vacina continua sendo nossa melhor saída, nossa salvação e o início de uma esperança do fim da pandemia.